Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e desta vez eu trago pra vocês mais um episódio de Pokémon Jotô. É Pokémon Jotô? É, Pokémon Jotô. E se você gosta de vídeo assim, já deixa aquele like boladão pra estar fortalecendo nós. Não esquece também de estar me seguindo nas redes sociais que tem o Twitter e agora também tem o Instagram. Tá tudo aí na descrição, então dá uma confirmadinha lá, se você quiser me seguir lá, isso aí. E também deixa aquele like boladão, o último vídeo nosso acho que chegou a 10k de like, mais ou menos isso, ou quase, ou 5k de like. Eu não lembro, mas não está pegando nessa faixa, então bora continuar batendo essas metas de like boladona e enfim, bora pro vídeo. É, conforme no episódio passado, nós tínhamos ficado aqui na frente dessa Dark Cavern, ou essa caverna escura nesse caso. É, e eu não entrei nela, eu ia entrar nesse próximo episódio. Então bora entrar nessa caverna louca aqui, que não tem nada de escuro nela. E aí, hein? Tudo bem, né? Vamos com o Jotôzinho. É que no jogo ela é tudo escura e aqui nós estamos com Night Vision. Tá, tá, né? Fazer o quê? Não, mas pra dar um grau, só pra dar um grau, será que fica escuro? Não, pera aí. Vamos ver aqui. Será que fica só pra dar um grau diferente? Aí, ó, mano, só pra dizer que... Efeitos. Nossa, mas assim também você não vê o mapa, você não vê nada. Meu Deus. Olha, tem ótimo zubatão aqui, mano. Ô, o que você acha, chubatão? Chubatão é um zubato louco aqui, mano. Nós temos que evoluir hoje a nossa chichurita para a Bayleaf. Muitos de vocês ficaram falando no comentário que a Bayleaf é ruim. Não sei da onde, mano. Ô, Pokémon mó bão, tio. Ué, o que aconteceu aqui? Você viu, mano? Que maninha, ataquei? Ô, louco, tio. Agora ataquei, agora fui brabo. Ah, só uma bolinha de pedra. Só some. Tchau. Deixa eu ver aqui. Vamos passar pra cá, né? Na real não devia ter... Não, tá certo que a gente tem que fazer isso aqui mesmo. Mano, que coisa ruim de ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra ir pra cá. Ah, tem coisa pra ir pra cá, sim. Tem coisa pra ir pra cá. Na real... Na realidade eu não faço nem ideia que eu tô fazendo. Não, não tem. Não tem? Não, não tem. Beleza, então vamos voltar pra cá. Mano, essa caverna aqui vai ser meio difícil. Tipo, ia ser fácil se eu jogasse normal. Mas como eu gosto de colocar uma coisinha aqui meio diferente... Mas não consegue. Que é super efetivo. Na realidade eu tenho que vir pra cá. Não, tio. Deixa eu ir embora. Seu filho da mãe. Ah, é assim? É assim? Então beleza. Então beleza. Então já que é assim, então morre. É level... Que level? Acho que é level 16 que eu preciso ficar. Não lembro. É mais ou menos isso? Ah, é... Deixa eu continuar indo pra cá. Eu acho que eu vou ter que descer nessa água aqui, né? Então bora. Acho que é pra lá que a gente tem que ir. Eu não sei pra onde a gente tem que ir. Hum. E antes de mais nada, eu só quero confirmar aqui com vocês. Pra que vocês parem de ficar falando essas coisas chatas pra caramba. Vocês ficam falando toda vez essas coisas chatas pra caramba pra mim. Mano, eu não dublo a minha própria voz, tá? Não sei como eu vou dublar a minha própria voz. Tipo... Eu acho que é mais ou menos assim que vocês pensam que eu faço. Tipo... Hum... Vou tentar aqui. Calma aí. Calma aí. Tipo... Oi, meu nome é Jorge. Oi, o meu nome é Jorge. Tipo... Eu acho que é isso que vocês pensam que eu faço. Mas não. Eu não faço isso. Desculpa se alguém chama Jorge aí, mas é foi o que veio na minha cabeça. Tá? É. Basicamente isso. E tá chato pra caramba já esses comentários. Meu Deus! Minha chicureta foi... É isso aí. Minha chicureta foi pra aquele lugar. E tá. Eu vim pra esse lugar aqui. Eu não estou vendo nada porque eu inventei moda de deixar a visão tudo escura, ofiscura. Né? E agora eu tô aqui nesse lugar que eu não faço a minha ideia. Tá. Pelo jeito não é pra cá. Mas agora tem um porém. Como é que eu vou upar meu pokémon, minha chicureta agora? Eita, trem brabo, hein? Não, mas eu acho que é pra lá mesmo. Ou é pra cá? Mano, o que que tá acontecendo com a minha vida? Eu não sei. Calma. Eu acho que é pra aquele lado lá ainda. Acho que tem algum esquema louco ali, mano. Deixa eu ver pra cá. Ou nem é pra cá que a gente tem que ir ainda. Acho que quando a gente tiver o poder pra... Tá bom, né? Oh! É... Não é... É Ursula. Não. É a Ursula. Não. Ah, eu não lembro não desse pokémon. É Ted's Ursula. Alguma coisinha. Mas enfim, não vem ao caso agora. Eu podia explorar muito, 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 mais, muito, muito, mais, muito, muito. Isso aqui ainda... O cabelo. O cabelo chato. Eu podia explorar muito, 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 muito ainda isso aqui. Mas não quero explorar muito isso aqui, não. Na verdade, eu quero tirar essa visão horrorosa que eu coloquei. E tá chato pra caramba isso. Deixa eu ver... Se nós achamos a saída logo desse trem aqui, mano. Cadê a saída desse trem, velho? Tô andando, andando aqui, mas não acho nada. É meio complicado, mano, esse trem aqui, velho. Na moral, tio... Será que é pra cá? Acho que é pra cá, mano. Ó aqui, aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, não. É... Ai, o burro. Ah, eu burro isso aqui? Ah, eu burro, mano. Cara, isso aqui não dá pra burlar, não. Então é pra esse lado. Ah, fi, mas eu pego um gás aqui, ó. Ih, não dá pra pegar gás, não. Mas como é que eu vou passar lá pro outro lado, homem? Será que eu vou precisar de um item mesmo? Não vai ter como nem burlar o sistema? Ah, não, fi. Tem como vir pra cá sim, aqui. Tá tirando? Não, 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 não. Ah, não, tem como vir sim. Achei que não tinha como. Não, mas tem sim. Vamos pra cá, vamos sair. Aí, saímos da caverna. Uhul! Tá, é... Ok, eu preciso recuperar a vida do meu Pokémon agora, mano. Na moral... Mas como é que eu vou recuperar a vida de coisa aqui agora? Será que tem uma cidade aqui próxima? Não, eu tô com medo de pular essas muretas, mano. Eu não consegui voltar pra cá. Não, mas eu já não vou conseguir subir... Ah, mano, o que eu fiz? Ah, não, não dá pra vir pra cá. Olha, mano, tem alto-estrenador aqui, tio. Tem alto-estrenador, velho. Dá pra... Nossa, o levo tem esses treinadores, mano. Você é louco, tio? Você é louco, mano? Eu acho que... Que eu fiz alguma coisa errada. O meu medo... É que agora já era, né? Na real, já... Não, ainda dá pra ficar aqui por cima. Mas... Ah, não dá nada. Não dá nada, não dá nada. Põe aí, nós se vira aqui. O cara tem uma belife ali. Não, tem evolução ali, mano. Não, não é evolução... Ah, é, ele tem macho corrento. Mano, eu quero recuperar a vida do meu Pokémon, tio. Como é que eu faço? Oh, tch... Oh, oh, psst. Oh, oh, psst. Oh, parece que eu conheço aqui, mano. Parece que eu conheço aqui, tio. Não, calma lá, calma lá. Eu conheço esse lugar aqui, mano. Não, não é possível que eu dê a volta inteira numa caverna pra sair do mesmo lugar. Não, eu voltei na primeira cidade. Mas que coisa louca. O que aconteceu aqui, véi? Pera aí, mano. O que aconteceu aqui? Mano, eu tava lá na outra cidade. Mano, até eu pegar isso aqui, mano. Não dá pra não aí, véi. Ó, eu tava lá na outra cidade, correto? Aí naquela outra cidade eu entrei dentro de uma caverna. Isso, aí na caverna eu dei uma volta. Isso, aí eu pulei um muro. Aí pulando esse muro, eu voltei pra primeira cidade. Da onde eu tinha saído. Não faz sentido. É isso aí. É isso aí. Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON Seguindo esse rumo aqui Nossa, o cara tem um Ghastly, maluco Xé, é louco, tio Quero um Ghastly Pra onde eu vou aqui? Na verdade eu quero estar com alguém, mano Opa, tem um gola brilhando aqui Tem um gola brilhando aqui Peguei, peguei Ô tio, deixa o Delac de 100 Mano, eu quero Delac com o cara, mano Opa, level 6, level 6 ali, ó Level 6 já é bom Não é bom, mas é bom Mas como é que eu vou acertar Se o Pokémon que não fica parado, mano Nem, nem, mesmo, Chikurita Quero só batalhar, mano Ele, vamos tirar ele pra cá Olha, aqui é a Torre Fantasma, cara Que legal, mano Que legal, parça Vamos ver o que tem aqui Deve ter o Pokémon Fantasma, né Dá pra nós... Nossa, dá pra nós upar aqui, mano E ficar aqui fazendo as coisas bacanas Ah, tem um Ratatada Ratatadinho, né Ô, mãe Ô, mãe, que chato, velho Não dá pra subir mais que isso Meu, hein Que torre mais fantasma Mais falhada Eita, retira o que eu disse Retira o que eu disse Nossa O que o treinador level 1 tá fazendo aqui O que o treinador level 1 tá fazendo aqui Eu vi um Gasterly aqui dentro, mano Opa Opa Vamos tirar aqui, ó Nossa senhora Pera aí Essa torre aqui tá ficando interessante Essa torre aqui tá ficando interessante Vai pra lá, Pokémon chato Morre, fi Morre, fi Você morre Ô, louco, mano O cara tem tanto Pokémon assim Aí, então, toma Então, toma Você acha que me dá dano? Ixi Não dá dano, não Então, só toma Deixa eu ver o que tem mais pra cá É que, na real, eu não... É, ferrou Porque eu não vou saber como eu saio daqui, né E eu acho que não Não seria bom Eu ir agora aqui Ui O meu Pokémon O meu Pokémon Vem por mim Ni, ni, ni 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 Pra quem não sabe Assim, assim, assim É Para fazer assim, ó Ni, coni, coni Eu sou idiota, eu sei Evoluiu A nossa belice, mano Que Pokémon bonito Então Como eu vi dizendo Esse sinalzinho É do Ni, coni, coni Até então Tem uma página que fala assim Ni, coni, coni É Eu decorei tudo isso Eu sou idiota Eu sei disso Eu também Eu também faço assim Aí eu sei que ela faz assim Coni, coni É Onde é um Enfim Vocês já estão perguntando O que aconteceu Que Então A câmera ela tinha parado de gravar Na parte que eu evoluía Bem livre Por isso que não apareceu A minha telinha bonitinha ali Né Acontece Acontece Em todas as melhores câmeras do mundo Mas Enfim O vídeo foi esse Ganhou fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram De vídeo Já sabe o que deve estar fazendo Deixar aquele like Boladão Que vai estar fortalecendo nós E caso você queira Que eu continue trazendo essa série Dá aquele joinha maneiro Mano Deixa o like E aqui em algum canto Da tela Nos canta aí Vai estar aparecendo O meu último vídeo E no meio Vai estar para estar se inscrito Ah Enfim Vai estar E também na descrição Tá meu Instagram E o meu Twitter Então Me segue lá Enfim Eu vou nessa Falou E Fui